Os veículos blindados de transporte de pessoal médio sobre rodas Guarani foram apresentados a autoridades no pátio do 41º Batalhão de Infantaria Motorizado. A chegada dos oito carros de combate com alta tecnologia e blindagem foi marcada pela primeira visita oficial do comandante do Exército Brasileiro, General Paulo Sérgio Nogueira. A principal entrega da Força Armada à nação brasileira é a defesa da pátria. Então o Exército tem um programa de instrução em que ele tem que formar sua reserva mobilizável. Então é um país que vive em paz e queremos a paz sempre. E o primeiro veículo blindado a chegar foi este daqui que já recebeu o nome de Jatay. Ele é bastante tecnológico, a gente vê aqui novinho. Vamos falar com o Sargento Natan, ele que já está aqui dentro, para explicar para a gente o que esse veículo faz. O que vocês conseguem fazer durante uma ação? O que tem aqui de aparato, de tecnologia? Aqui tem uma tela que a gente mexe nela aqui embaixo e a gente faz armamento lá em cima do carro funcionar totalmente daqui de baixo. A gente não tem contato nenhum com o armamento lá em cima. A gente tem um joystick ali que a gente movimenta ele para todos os ângulos possíveis ali e ele vai colocar a mira onde a gente quiser. Os blindados de combate foram desenvolvidos no Brasil pelo Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército Brasileiro. Outras autoridades participaram do momento de demonstração e puderam conhecer mais de perto a precisão dos veículos que podem agir com resposta rápida em situações de crise. Só tenho que agradecer ao ministro, ao Exército Brasileiro, ao comandante aqui local. Já combinei com a Câmara de Jatay que a gente vai ajudar algumas coisas do 41 aqui em função de que ele vai aumentar a arrecadação de impostos da Prefeitura com esses blindados aqui. Jatay que o povo é um forte, já quer a morte, não ouçará nos destruir.